No vídeo de hoje eu venho aqui mostrar pra vocês o último celular que eu recebi em 2017 E esse daqui pra quem não sabe é o Blubo S1 Galera, esse celular aqui é um aparelho bem bacana Ele foi o último que eu recebi naquele sistema de importação antigo, digamos assim Eu não sei dizer se os correios já parou 100% com o sistema antigo de importação Se agora tudo que chega vem só online, ele é pra você pagar a taxa Mas no caso desse celular, ele chegou no finalzinho de 2017 pra mim Eu tive que ir lá nos correios buscar e como eu tava digamos que de férias Tava curtindo um pouquinho aí esse periodozinho do fim do ano e da virada do ano Eu acabei não gravando, então eu coloquei o celular no uso essa semana Comecei a utilizar aqui e venho trazer hoje as primeiras impressões Como vocês podem ver, ele vem aqui com uma caixinha bem legal Pra quem não sabe um pouco sobre a Blubo, eu vou contar rapidamente pra vocês A Blubo é uma marca mediana e uma marca de médio porte no mercado chinês Ela é bem pequena se comparada com o Huawei, com o Xiaomi, com o Meizu Mas é uma marca que produz celulares bem legais Eu resolvi trazer ele no canal por dois motivos Primeiro porque ele tava com um preço muito legal, ele saiu a 150 dólares Paguei aí 322 reais de taxa, levou 34 dias pra chegar no Brasil E segundo porque ele possui esse estilo aí de tela infinita, digamos assim É um aparelho aí com praticamente sem bordas, né Com uma tela bem grande, 5.5 polegadas, Full HD E ele possui boas configurações Então, ó, pra ele me chamou bastante atenção Eu quero mostrar hoje pra vocês um pouco mais do funcionamento dele Vamos lá galera, como vocês podem ver Eu já estou aqui com o Blubo S1, todo bonitinho Mas antes de mostrar o celular pra vocês Eu quero mostrar rapidamente o conteúdo da caixa Porque aqui na caixa dele ele tem algumas coisinhas bem legais Eu só vou ficar devendo o carregador dele porque eu tô usando o carregador E eu acabei esquecendo de colocar aqui na caixa de novo Pra mostrar pra vocês Mas a gente possui duas pequenas caixas aqui dentro Uma super importante porque a gente vai encontrar aqui o cabo USB normal do aparelho E esse cabinho aqui, que pra quem não sabe É um adaptador de USB Type-C para fones de ouvido Isso aqui é importante por quê? Porque o celular não vem com entrada padrão pra fones Eu sei pessoal, isso é um pouco chato Eu não tenho fones USB Type-C pra testar nele Mas eu acho que devem funcionar E eu acredito que em breve isso daí vai se tornar um padrão Eu acho que todas as empresas vão trazer celulares sem entrada pra fone E os fones Type-C vão dominar o mercado Posso estar redondamente enganado, mas enfim Nessa outra caixinha aqui do aparelho A gente encontra a capinha que eu já tirei e coloquei aqui no celular, obviamente Alguns manuais E ele possui aqui uma película de vidro Ele veio com película de vidro Eu não instalei ainda porque eu preferi gravar a review sem a película de vidro E assim que eu for vender o aparelho Eu devo colocar ela Ou deixar aqui na caixa pra quem comprar Fazer a instalação e deixar o celular um pouquinho mais seguro Enfim, vamos guardar isso daqui bonitinho Beleza, agora sim eu posso mostrar mais do celular pra vocês Ele possui um sensor digitais aqui na parte da frente Ele tem um índice de falha baixo Às vezes ele falha, mas é um pouco difícil Igual vocês viram quando eu coloquei o dedo pela primeira vez aqui ele falhou Mas agora, ó, com a tela bloqueada ele não tá falhando mais Seja com o dedo ou com o outro Ó, aqui ele deu uma falhadinha, tão vendo? É um pouco difícil ele falhar, mas às vezes isso acontece Vou bloquear a tela aqui pra mostrar um pouco do corpo do aparelho pra vocês O corpo do Blubo S1 é bem legal, pessoal Como eu falei, ele possui essa traseira aqui bem reflexiva Mas dá um ar assim, um aspecto mais premium pro aparelho Um detalhe que eu acho interessante ressaltar É que ele aparenta aqui na parte de trás possuir 3 LEDs de flash Eu não sei se eu tô certo, mas eu sei que o tamanho aqui é sim E o estilo que mostra talvez a câmera não pegue muito bem Mas ele parece possuir 3 LEDs, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas enfim, ele dá essa impressão Aqui a gente possui duas câmeras que são de 3 megapixels e 3 megapixels O logo da Blubo aqui na parte de trás E ó, vocês podem ver o tanto de marca de dedo que o celular pega Na parte de baixo que a gente vai encontrar São dois alto-falantes, porém só um deles funciona Só esse daqui funciona Esse daqui é só um detalhezinho mesmo pra gente Entrada USB Type-C Nessa lateral a gente encontra os botões de volume O botão de ligar Na parte de cima ele não possui nada Não aparece nenhum microfone, nada aqui assim Então eu acho que o microfone dele deve ficar aqui embaixo Onde teria essa saída de alto-falante Deve ser os microfones aqui Alguma coisa assim E basicamente é isso que o aparelho possui Lembrando que como ele possui esse design aí de tela infinita A câmera dele fica aqui embaixo A câmera frontal fica aqui embaixo Na hora de você tirar fotos você inverte o celular pra poder tirá-las Aí você vai segurar ele da forma que você quiser Mas ele vai ficar invertido E já já eu vou mostrar mais isso pra vocês Enfim, ó, desbloqueando aqui Vocês podem ver que eu tô utilizando a interface padrão O launcher padrão do celular Quando eu recebi ele Ele veio com um updatezinho ali Mais pra esse mesmo Android que tá aqui Que se eu não me engano é o 7.0 aí, ó Vocês podem ver que ele possui Android 7 No entanto, esse launcher padrão dele aqui É um tanto quanto feio, na minha opinião Mas isso daí é meu gosto, pessoal Eu não gosto muito de utilizar ele Então, por mais que ele tenha aqui Esse... como é que eu posso dizer? Essa aba aqui de notícias E aplicativos padrão Aplicativos comuns, quer dizer Algumas coisas assim É um negocinho legal Mas eu dou preferência pra utilizar o Nova Launcher Então, pra não dizer que eu não mostrei aí Como o celular vem de fábrica, digamos assim, pra vocês Tá aí pra vocês verem um pouquinho E com o novo eu acho que fica uma coisa bem mais legal Eu vou aumentar só um pouquinho o brilho da tela aqui Essa daqui, como vocês podem ver É a barra de notificações do aparelho Possui aquele estilo preto ali De vários celulares que vem lá de fora O aparelho dá suporte pra rede de Wi-Fi De 5 GHz É um celular, sim, que possui uma configuração Algumas configurações, na verdade, bem legais Dá suporte à MiraVision Você pode ajustar várias configurações ali Do display dele Tem algumas configurações aqui com a barra de navegação Você mudar a posição Ou permitir que você esconda a barra Ou deixa ela aqui assim O leitor digital também atua como um botão Se a gente tocar aqui, ele volta Se pressionar, ele vai pra tela inicial Ele não dá suporte pra mostrar apps recentes Tocando duas vezes Ou pressionamento longo, nada assim Ele também possui uma série de recursos bem legais Voltados pra gestos e movimentos Por exemplo, esse somatosensory Ou somatosensory É aquele sensor que vai permitir Que quando você passe a sua mão aqui na tela Ele altere entre as fotos da galeria Ou músicas ali que estão sendo reproduzidas Tem a opção aqui de desbloquear com gestos E no geral, as configurações do celular São bem legais, bem completas É, digamos, que aquela modificação básica No Android puro É quase um Android puro Com algumas modificações que a fabricante colocou Mas no geral, eu gostei das configurações do aparelho Eu tô usando o novo Launcher Como eu já falei pra vocês Eu vou abrir primeiramente a câmera Só pra mostrar um pouquinho dela Vocês podem ver aqui no aplicativo de câmera E nós temos um aplicativo bem simples A gente tem configurações aqui basicamente Pra vídeo Pra foto Tem esse modo Face Beauty aqui Que eu não achei muito legal Porque embelezamento com a câmera traseira Eu acho que isso nunca funciona bem Tem o modo Blur, né? Que é o que tecnicamente Usaria as duas câmeras traseiras Mas eu já aviso que ele não usa, tá? Ele, se você tampar aqui a segunda câmera Você consegue fazer fotos sem problemas Com esse modo aqui Ele só te diz ali que você tá tampando E aí ele vai, digamos que mostra um foco infinito Tão vendo? Mas ele não vai usar a segunda câmera Pra dar um zoom de duas vezes Ou qualquer coisa assim Enfim, tem esse modo Mono Que não é feito com a segunda câmera também Eu pensei que fosse uma segunda câmera monocromática Mas não é o caso Modo Panorama E ele possui aqui o modo Pro Esse sim já é um pouco mais legal Porque você consegue ajustar Diversas coisas aqui na câmera do aparelho Nas configurações da câmera Vocês podem ver aqui Que nós temos basicamente Opções de colocar a marca d'água na tela Pra tirar fotos do aparelho Mostrando a marca Tamanho de foto, né? Até 16 megapixels Tamanho aqui da foto Tamanho não, né? Seria a proporção da foto, né? 4x3 ou 16x9 E informações aqui de GPS Informações na foto Isso daqui eu sempre deixo desativado, obviamente Porque não compensa a gente manter isso No modo foto aparecem mais coisas aqui Tem detecção de rosto Tem, deixa eu ver o que mais Temporizador Modo anti-centilação Algumas opçõezinhas aqui Mas nada muito incrível Assim é um aplicativo de câmera básico Tanto pra câmera traseira Como aqui pra câmera frontal também A câmera frontal possui ainda menos opções Eu quero mostrar aqui assim Inverteu a câmera Você consegue visualizar ele sem problemas Aqui, olha Tem algumas opçõezinhas pra gente Mostra aqui uma resolução de foto Até 8 megapixels Porém, é importante ressaltar pra vocês o seguinte Esse aparelho possui câmera frontal De 5 megapixels, tá pessoal? Então, esses 8 que ele faz São interpolados Assim como os 16 megapixels Que ele faz quando você usa a câmera traseira São interpolados O ideal é deixar a frontal em 5 E deixar a câmera traseira em 13 megapixels Vamos falar um pouquinho da tela do Blubo agora Eu gostei da tela do nosso Blubo S1 Primeiro porque ela possui bordas Possui um pouquinho de bordas sim Vocês podem ver aqui mais de perto Que ele não é um aparelho totalmente sem bordas Como acontece com o Xiaomi Mix 2, por exemplo Que você quase não enxerga essas bordinhas aqui Mas é uma borda bem fina Então, ele dá sim aquela impressão legal De você ter um celular com tela infinita Além disso, ela possui boa qualidade Eu gostei muito da qualidade da tela dele É muito legal pra você assistir vídeos Ele possui uma qualidade de som mais do que satisfatória Vou mostrar um replay do Clash aqui pra vocês E vocês podem ver que ele está com um desempenho bem legal Não é aquele 60fps fluido Como eu já vi em outros celulares com Helio P25 Que é o processador desse smartphone aqui Lembrando que as configurações dele são 4GB de RAM 64GB de armazenamento interno Processador Helio P25, GPU Mali-T880 E ele oferece suporte pra dois chips Ou um chip e um cartão de memória Não testei até quantos gigas ele dá suporte ao cartão Mas eu sei que só esses 64GB de memória interna Custando 150 dólares E com essas configurações Já é uma coisa bem legal Já é um aparelho assim Pra você pensar bem Porque pode ser uma boa compra Só que galera, como eu sempre comento É importante a gente testar mais esse celular aqui Eu estou com ele só há 3 dias Então, eu não tenho como dizer pra vocês Que já dá pra valer a pena Já é um celular que vale a pena a compra O que eu posso dizer É que além dele ser um celular muito bonito Ser um aparelhinho assim bem legal Eu gostei do estilo dele É um celular que provavelmente vai agradar bastante Ele não parece que vai dar problemas Alguma coisa assim Eu não identifiquei ShopRom nele, tá pessoal? Mas eu já vi alguns comentários na internet Dizendo que compram o Blubo S1 E ele vem com ShopRom Se é verdade ou não, eu não sei Mas caso isso daqui seja uma ShopRom E eu descubra daqui a um tempo Eu vou comentar pra vocês no vídeo de análise Enfim pessoal, com isso eu posso ir encerrando o vídeo de hoje Se você gostou, deixa eu like aqui embaixo Porque isso é uma coisa bem importante Eu vou ficando por aqui galera Valeu!